Música Meu Deus, o pau quebrou Meu Deus Caraca, que susto, mané Meu Deus Tô secado aqui, tô secado aqui Porra, eu Outro negócio que eu quero jogar de... Só quero saber de Free Fire O Anthony? É, você tá se achando profissional do Free Fire Matando bot lá Matando bot achando que tá... Vem uns 15 bot pra cima dele, ele mata tudo Ele tá achando que é player, mano Até parece que player vai spawnar do nada assim do lado dele Pô, deixa eu... deixa o cara ser feliz Ai, ai, ai Segundos pra inserção Tô com o peito bem peludo, mano, tem que depilar Cala a boca aí Por que porra, mas é verdade? Ah, do nada tu fala menos porra dessa, mó alerta, eu vou tentar te cagar Me dá cobertura A cabelinha tinha me derrubado O que tem pra ela não me interrogar? O cara falou que vai me matar na marreta Vem tranquilo Vem, vem Manda um no chat pra ele, vem tranquilo Caralho, tá desled aqui mesmo Caralho, tomou na boca Ele tomou uma dosada na boca O que ia te pegar na marreta Mano, eu dei uma desled Eu dei uma dosada no desled Não sei como é que ele não morreu, velho É a primeira Todo ano eu tô pra vir em 100k, mano Era pra vir já, hein, mano Até a metade do ano já vem, pô Até meu aniversário Ó, vamo fazer uma aposta até meu aniversário Vamo fazer uma aposta, então Seu cu no meu Se cê não pegar 30k até dia 30 de julho Pera aí, tem que ver uma coisa, né Seu cu é meu Não, pô, faz ideia Mas é, pô, é justo Não, o seu é meu Aí é injusto, pô O cara fazendo spawn ali, mano Nossa, tomei na boca, fi Ih, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Ai, 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 ai Ai, meu Deus Os caras não tem noção de jogo, não, mano O que aconteceu, mano? Ai, meu Deus Avião Os inimigos localizaram Um aliado restante Aliados eliminados Falha na missão Opa, mano, foi comigo? Eu não escutei meu nome Eu sou inscrito no teu canal, mano Salve, isso tá gravando Ô, mano, é nóis Salve, isso não Vou até mandar aqui salvar o clipe, é nóis Eu tô gravando, mas é só clipe Esquisou, bora, bora, bora fazer uma trollagem aí pra te postar no teu canal que eu tô ligado Vixe, sério? Manda, 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 coi Seguinte, 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 ó Vamos trollar esse pangalejando aí Ai, como? O cara tá ouvindo, pô Ah, é verdade, mano Olha, fudendo Sabe como se deixa um trouxa curioso? Como, como? Ai, tô vendo teu cupo Você manja da zoeira, hein? Vai na frente aí, você, mano Vocês são meus cobaias Caveira, caveira, queima! Como é que essa desgraça não morreu, véi? Boa, 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 boa Mano, como ela não morreu, véi? Eu dei um no cu dela Salva ele, salva ele, salva ele, salva ele Me salva ele, meu irmão Me salva ele, meu irmão Me salva ele, meu irmão Valeu, cuzão! Caralho Caralho Mano, como esse cara não morreu na granada, véi? Olá, Marilene Esse é um agente das forças inimigas Esse é um desativador Inimigos de outros ativos, aliados de cima Entro, entro Não! Não! Ela Vai mal Meu Deus Boa, mano Boa, mano Boa, boa 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 Elegante Elegante Como ele Me Meu Deus do céu Quebrei dois capas no peito e ainda matei ele A defesa está aqui, a defesa está aqui, eu estou vendo. Ai, mona. Ai, que delícia. Tenho que recarregar a munição. Ai. Ai. Tentou correr ainda. Ai, vontade de dar meu cu até sair sangue. Meu amigo. Está sangrando. Você é de onde, Igor? Eu sou do Rio Grande do Sul. Adoro comer um cacetinho de manhã. E chupa na bomba um líquido quente. Um leite quente doce. Tem um cara ali que não morreu, mano. Está imortal, caralho. Porra. Vocês acharam a bomba. Tchau. Tchau. Tchau.